Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vai ter mais um vídeo da série Contador Responde para esclarecer a sua dúvida Mas antes pessoal, peço que você inscreva-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, vamos ao que interessa que é esclarecer a dúvida Hoje a participação é da nossa amiga Jennifer Lara Ela é lá de Minas Gerais, eu quero mandar antes um abração para o pessoal de Minas Gerais que participa muito aqui do canal, manda comentário, dá joinha, compartilha os vídeos, recomenda Pessoal, os mineiros, gente boa mesmo, aquele abração aí para vocês Então pessoal, vamos ao que interessa aí Jennifer Lara, ela escreveu aqui uma mensagem na nossa página no Facebook Então vamos lá, ela disse o seguinte Oi, tudo bem? Comecei a acompanhar o seu canal esses dias, pois quero fazer faculdade de contabilidade Na verdade eu queria fazer odontologia, mas é muito caro e eu não quero me dedicar ao Enem mais um ano Mudei para administração, só que meu pai não quer que eu faça, pois ele acha um curso muito bosta E quer que eu faça contabilidade, que diz ele ser mais amplo e melhor Comecei a gostar por causa dos seus vídeos, mas estou com medo de entrar e não gostar Você poderia me explicar mais sobre o curso? É uma dúvida, né? Você acha que vale a pena? Contabilidade vai acabar em 2025? Pois eu vi que esse curso está para acabar em 2025 Isso é verdade? Eu tenho muito medo Eu gosto de matemática, mas nem tanto Apesar que o curso não é apenas matemática É válido fazer a faculdade? Pois vi nos comentários do seu vídeo que não vale a pena gastar dinheiro com contabilidade Pois dá para aprender pela internet Qual o salário inicial em média de um contador? Você disse que há mais empresas no Brasil do que contador Então isso quer dizer que há uma área que por esse motivo mesmo com a crise É fácil de arrumar um emprego? E os estágios? Há muitos estágios? Enfim, me ajuda Estou cheio de dúvidas na minha cabecinha E sinto que a única pessoa que pode me ajudar é você Bom, aqui tem várias e várias perguntas aí Dentro de uma mensagem só Então vamos lá esclarecer aqui uma por uma Primeiro aqui, oi, tudo bem? Estou muito bem, Jennifer, muito obrigado Espero que você também esteja legal Apesar das dúvidas que está te acompanhando na sua cabeça Mas vamos tentar esclarecer aí Para essas dúvidas passarem e você ficar melhor ainda Então vamos esclarecer aqui a primeira dúvida mesmo Você poderia me explicar mais sobre o curso? Então, Jennifer, contabilidade, ciências contábeis É um curso muito bacana Que você aprende várias e várias matérias dentro do curso Você vai ver direito, você vai ver matemática Você vai ver português Muitas faculdades oferecem na sua grade Até psicologia dentro do curso Na administração Você vai ver várias e várias matérias ali Então você não vai ver só contabilidade O curso é muito bacana E mesmo que você não queira ser contadora no futuro Ele vai te servir para muita coisa mesmo Porque você vai ter várias noções aí De várias áreas de conhecimento Então é muito bacana o curso Inclusive tem vários vídeos falando mais sobre isso Eu vou deixar o link aqui para você Vou deixar aqui na descrição do vídeo, no caso A sua pergunta E o link embaixo para você poder ver mais Porque a intenção desse vídeo não é Reexplicar tudo que já foi falado lá atrás Eu só vou te mostrar onde que você pode esclarecer essas suas dúvidas Mas assim, o curso é muito bacana E você vai gostar Então eu vou deixar o link para você ver depois Beleza? E quem tiver dúvida também Olha na descrição desse vídeo Que eu vou deixar aqui na descrição para vocês Beleza, pessoal? Agora aqui, você acha que vale a pena? Bom, eu já respondi essa pergunta Em outros vídeos também Então eu vou deixar para você a descrição É claro que vale a pena Mas você tem que ter Uma certa... Você tem que se identificar com esse curso Se você não se identifica Óbvio que não valeria a pena Vamos supor que você quisesse fazer odontologia Que não é o caso Você já disse que não quer fazer odontologia Mas vamos supor que você quisesse fazer odontologia Nesse caso não valeria a pena nenhuma Fazer ciências contábeis Porque não seria o seu perfil Como você não se identifica com odontologia Então você tem que fazer o seguinte Você tem que pesquisar bastante Sobre o curso de ciências contábeis Para ver se você vai se identificar mesmo com isso E se você se identificar Aí sim, vale a pena Caso você não se identifique Não vê perspectiva nenhuma Mas nenhuma mesmo Aí não valeria a pena Então essa aqui é uma pergunta muito subjetiva E depende de cada um Mas na minha opinião Vale a pena sim Porque você não precisa exatamente ser contadora Você pode ter um leque de opções Se você fizer ciências contábeis Você pode virar professora Você pode usar o conhecimento Para poder ser empreendedora Montar sua empresa Porque você vai ter noções de administrar Você vai ter noções de economia Você vai ter noções de contabilidade Sistema tributário Enfim Você pode usar para concurso público É um curso muito bom para concurso público Para quem quer fazer concurso público É bacana Então tem vários e vários caminhos O curso vale a pena sim Atualmente eu acredito que seja um dos cursos Que mais vale a pena Porque ela te dá uma flexibilidade muito grande no futuro Você pode mudar a área Enfim Você pode fazer várias e várias coisas no futuro Então vale a pena Vale a pena sim Contabilidade vai acabar em 2025 Tem vídeo também aqui no canal Falando sobre isso Se a contabilidade vai acabar Se o contador vai ser substituído por robôs Eu vou deixar também um link Para responder essa sua pergunta Porque é uma pergunta muito complexa Então requer você assistir um outro vídeo Que eu já gravei sobre o assunto Mostrando e esclarecendo essa questão Mas a verdade é a seguinte Eu vou fazer um resumo para você Tem gente que fala que vai acabar Tem gente que fala que não vai acabar Ninguém sabe Ninguém tem bola de cristal Essa é a realidade A verdade do dia de hoje em 2017 É que está muito longe de acabar Olhando hoje No futuro ninguém sabe Tem gente que fala que várias profissões vão acabar Como motorista por exemplo Vai ser substituído por robôs Porque os carros vão começar a dirigir sozinho Aliás já existe carro que dirigir sozinho E no futuro isso vai ser inevitável Tem gente que fala que a contabilidade vai acabar Mas também pode não acabar Essa aqui é uma discussão muito, muito complexa Eu vou deixar para você um vídeo falando sobre isso E você assiste lá E aí você tira a sua própria conclusão Tá bom Jennifer Mas a minha opinião é que não vai acabar Vai mudar o jeito de fazer contabilidade Isso não tenha dúvida Vai mudar mesmo o jeito de você fazer contabilidade No futuro aí Aliás no presente No futuro mais próximo aí Vai mudar mesmo Cada vez mais informatizado E quem não entender de informática Não gostar de informática Não vai dar certo no mercado de trabalho Na área da contabilidade E essa é a minha opinião Então aquele pessoal que insiste Insiste em fazer contabilidade no papel Não adianta gente Você tem que se reciclar É tudo informatizado cada vez mais e mais Não adianta Papel Até eu acredito que o ensino na faculdade Tem que mudar Não adianta ficar só no papel No papel Tem que adaptar o profissional Para a realidade do presente e do futuro Não dá para ficar só no papelzinho Algumas faculdades A maioria pelo menos Já deixa usar calculadora Mas isso ainda é muito pouco Tem que ter laboratórios de informática Tem que ter tudo isso Porque a profissão vai mudar sim Isso aí é inevitável Tudo Mas não é só na contabilidade Todas as profissões vão mudar E a tecnologia vai estar presente Mas acabar Acredito que não Vai mudar o jeito de fazer contabilidade E assista o vídeo Que eu vou deixar aqui no link Para você Que eu falo mais sobre esse assunto Aí você continua aqui Falando que tem medo Quando eu acredito Quando você vê, ouvir E fazer umas pesquisas Na internet Esse medo você não vai ter mais Tudo bem Você tem intimidade com a internet Com certeza Senão não estaria mandando a pergunta Via Facebook Enfim O jovem de hoje Não precisa se preocupar Porque o jovem tem intimidade Com o computador Com o celular Com tudo isso aí Então é muito fácil Para o jovem aprender Beleza pessoal Vamos lá Aí você fala aqui Eu gosto de matemática Mas nem tanto Apesar que o curso Não é apenas matemática Aqui você já respondeu A sua dúvida O curso não é apenas matemática Pode ficar tranquila E você consegue superar Isso aí Beleza Vamos continuar aqui É válido fazer a faculdade? Já respondi É válido sim Desde que você tem o perfil O perfil Você tem que ter uma certa aptidão Senão não é válido E isso você descobre Pesquisando E fazendo vários testes De aptidão Enfim Ou até fazendo um semestre Ou dois Para você poder ver Se você gosta mesmo Mas que é válido fazer? É claro que é Na minha opinião É válido sim Mas desde que você tenha Uma aptidão Senão não é válido Isso aqui também é uma pergunta Muito subjetiva E varia de pessoa para pessoa Vamos lá Aí você fala aqui Vi nos comentários Do seu vídeo Que não vale a pena Gastar dinheiro com contabilidade Pois dá para aprender Pela internet Bom, nesse caso Bom, nesse caso aqui é o seguinte Atualmente Tudo você consegue aprender Pela internet Por exemplo Você não precisa gastar Um dinheiro com curso de Excel Você aprende de graça Aqui no Youtube Um curso de Excel Tem vários e vários Vídeos tutoriais Ensinando Você não precisa Por exemplo Aprender contabilidade Fazer uma faculdade Para você aprender contabilidade Dá para você aprender Com um livro Dá para você aprender De graça Na internet Dá para você aprender Gastando muito pouco Com faculdades De educação à distância Por exemplo Ou então só fazendo Cursos técnicos Mas isso aqui é o seguinte Vamos supor que o seu objetivo Seja apenas Entender um pouco De contabilidade Porque vamos supor Você quer montar um negócio Você quer ser uma empresária Uma empreendedora E quer ter uma noção Boa de contabilidade Para você poder conversar De igual para igual Com o seu contador Para você poder tomar Decisões melhores Na sua futura empresa Estou dando aqui um exemplo Ou você só queira Por exemplo Uma contabilidade básica Você não precisa fazer Uma faculdade inteira Só para esses objetivos Você consegue aprender sim Na internet Ou com cursos rápidos Que você vai gastar muito pouco Mas supondo Que você queira Exercer a profissão Como contadora Você queira Por exemplo Ser uma perita contábil Uma auditora Independente Enfim Aí nesse caso Você precisa sim Da faculdade De ser contábil Não adianta você aprender Na internet E não ter o diploma Porque infelizmente Para esses casos Você precisa do diploma E tem que ter ali O que se diz Você vai ter que ter Tanto o diploma De bacharel em ciências contábeis E também vai ter que ter A sua carteirinha de contadora Para poder exercer a profissão Então se você quiser Exercer a profissão Nesse caso Você precisa fazer sim Em faculdade Porque você tem que ter o diploma E tem que ter a licença Junto ao conselho regional De contabilidade Então para esse caso Você quer ser um empreendedor Contábil No futuro Uma auditora independente Enfim Essas profissões aí Que você precisa Com o pré-requisito De ser contador Aí não tem jeito Você tem que fazer Agora supondo Que você não queira Nada disso Você só quer o conhecimento Mais superficial mesmo Ou para você entender melhor Como é que funciona A contabilidade Na sua empresa Conversar com o seu contador De igual para igual Aí você consegue Aprender tudo aqui na internet Sem gastar nada Ou gastando muito pouco Então essa é a grande realidade Tudo bem Jennifer Acredito que ficou esclarecida A sua dúvida Bom a próxima pergunta Você diz o seguinte Qual o salário inicial Em média de um contador Bom aqui nesse caso Salário inicial Em média do contador Eu fiz aqui uma pesquisa rápida Mesmo utilizando aqui O Google Eu caí nesse site Aqui o Guia de Carreira Ele diz que a média salarial Aí varia muito De estado para estado Isso realmente é uma Na verdade Varia de estado para estado Varia de empresa para empresa Então é muito complicado Não tem como te dar Uma resposta específica Em São Paulo Aqui no caso Vai de 1780 a 1920 E tem aqui Médios salariais Pelo Brasil No caso Minas Gerais Fala de 4 mil reais Paraná Fala de 3 mil 920 Mas isso aqui é o seguinte Jennifer Média é uma coisa Muito complicada Porque assim Média é o seguinte Vamos supor que Tem dois sanduíches No caso Tem eu e você E tem dois sanduíches Eu vou lá Como os dois sanduíches E você não come nenhum Aí o que vai sair na média Na média vai falar Que você comeu um sanduíche E que eu comi um sanduíche Também Mas a realidade É que eu comi tudo sozinho Você não comeu nada Então média É uma coisa assim Muito vaga Muito vaga O que eu vejo Na prática É as pessoas Começarem com um salário Bem baixo Quando começam na contabilidade Realmente você começa Ganhando um salário Bem baixo R$1200 R$1300 Quando você é efetivado R$1400 Mas vai de empresa Para empresa Você pode ganhar um pouquinho mais Pode ganhar um pouquinho menos Só que assim Dentro da carreira Da contabilidade Você vai pegar Pessoas que ganham R$1200 R$1300 E tem contadores Que ganham R$10.000 R$15.000 Aí tudo isso Junta e faz uma média Daí isso aí Que você viu no site Então é uma coisa Muito complicada De dizer assim A média do contador Mas salário inicial Eu não prometo Para você Que vai ganhar muita coisa Não na iniciativa privada Realmente O ganho maior Vem com o tempo Principalmente assim O pessoal ganha muito dinheiro Na contabilidade Fazendo o seguinte Trabalha em escritório ali Ganha seus R$1300 R$1400 inicial Depois vai subindo De acordo Com a sua experiência Tudo E o pessoal Começa a pegar Empresa por fora Pega a empresa Para fazer por fora Aí o ganho Pode ser muito maior Então tudo varia Disso aí Pega imposto de renda Para fazer Pega outros serviços Por fora para fazer E aí você consegue Ganhar muito mais Que isso E claro O aumento natural Conforme você vai Aprendendo Ganhando experiência Fazendo os cursos Enfim Você vai ganhando Com os anos Também Um aumento Gradual De acordo Com a sua capacidade Enfim De acordo Com a sua experiência Mas um jeito Melhor Para você ganhar Mais de início Seria o seguinte Você ganha o piso Inicial mesmo Aprende o máximo Que você puder Faz ali O máximo Que você puder E já começa A pegar a empresa Por fora É uma boa sugestão Para você começar Ganhando melhor Entendeu Jennifer Mas é possível Ganhar muito bem Com contabilidade Sim E tem gente Que ganha mal Como em qualquer Outra profissão Então isso aqui Não tem como Fugir disso Tem gente que ganha mal E tem gente que ganha bem Beleza Vamos então aqui Falar aqui Sobre as outras dúvidas Você disse que é mais Empresa no Brasil Do que contador Então isso quer dizer Que é uma área Que por esse motivo Mesmo com a crise É fácil arrumar emprego Bom Realmente tem muito mais Empresa que contador No Brasil Isso é fato E assim Eu acredito que Comparado a outras áreas Na contabilidade Ela foi bem menos Afetada pela crise Isso realmente É fato também Não quer dizer Que seja fácil Arrumar um emprego Porque atualmente No meio dessa crise E como Assim Como geralmente As empresas contábeis Prestam serviço Para outras empresas É claro que a contabilidade É afetada também Vamos supor que eu tenho Um escritório de contabilidade Que atende 100 empresas De diversos ramos Possíveis E aí Vamos supor que Dessas 100 50 faliu Então até para mim Que faço a contabilidade Agora meu serviço Caiu pela metade Então óbvio que isso Vai afetar também A contabilidade Afeta menos Mas afeta também Porque a gente está tudo Numa economia só Então afeta todo mundo Claro que na crise Fica mais difícil Arrumar emprego Então nessa crise As empresas Exigem muita experiência Elas querem pagar Salários mais baixos Enfim É mais difícil Arrumar emprego Mas ainda assim Você consegue emprego Na contabilidade E tem área Que você não consegue emprego Você vê aí Mais de 11 milhões 12 milhões De desempregados No Brasil Enfim Cada vez pior Então isso aí Infelizmente É um problema Do Brasil inteiro Mas consegue emprego Sim E eu acho que Esse vídeo Vai ficar muito grande Talvez eu tenha Que dividir ele em dois Vamos ver aqui Se tem mais perguntas Vou estar finalizando Aqui já E os estágios Há muitos estágios Tem estágios sim Não tem Atualmente não tem muito Também por causa da crise Mas existe estágios sim Então é possível encontrar Fica tranquila Jennifer Você vai conseguir Beleza E espero que aqui Eu esclareci Boas dúvidas Suas Jennifer Muito obrigado Mesmo por mandar Essas perguntas Que eu acredito Que vai ajudar Bastante o pessoal Aqui do canal Por fim Você termina aqui Fazendo a seguinte Pergunta É a mesma coisa Fazer faculdade De administração E pós em contábeis Não é a mesma coisa Você fazer faculdade Administração E fazer pós em contábeis Viu Jennifer Não é a mesma coisa Você não vai conseguir Por exemplo Trabalhar com contabilidade Até porque você não é Bacharel em ciências contábeis Você seria uma administradora Com pós em ciências contábeis E aí você pergunta Qual que você aconselha Ser melhor Aqui vai depender Do seu objetivo Realmente Eu já vi que seu pai Não gosta Que você faça administração Então olhando por essa ótica Vai ser melhor Para você realmente Fazer ciências contábeis E olhando pela ótica profissional Eu acredito que Ciências contábeis Vai te abrir bem mais oportunidade Do que a administração Porque por exemplo Para você ser contador Você realmente tem que fazer Ciências contábeis E ainda assim Você pode ser administrador Porque para você ser administrador Você não precisa ter uma faculdade Uma pessoa sem faculdade Consegue administrar a própria empresa Agora uma pessoa sem faculdade Não consegue ser contadora Então nesse caso Compensa muito mais Você fazer ciências contábeis Porque você vai poder fazer Tudo que o administrador faz E ainda tem uma opção De poder ser contadora E seguir o ramo da contabilidade Então realmente vai começar Muito mais para você Fazer ciências contábeis Então no seu caso Faz contábeis Com pós em administração Ou contábeis com pós Em contábeis mesmo Em auditoria Em tributária Enfim Com vários tipos de possibilidades Mais futuros Mas faça ciências contábeis Ao invés de administração Tá bom Jennifer É isso Muito obrigado Por ter mandado a pergunta E que Deus abençoe A sua vida Porque sem Deus Não somos ninguém Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Você pessoal Que assistiu o vídeo Deixe aí no comentário Deu seu joinha Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais E vamos juntos Tornar a contabilidade Teve o maior canal contábil Empresarial aí do YouTube Deus abençoe Fui Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo Para poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui Subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Para você E mais importante também É você clicar aqui Nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você Clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui